Pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre ensino híbrido e estratégias de aprendizagem baseado em metodologias ativas. Por quê? Essa unidade, ela faz justamente essa relação entre educação à distância e ensino presencial. E a questão é, por que não misturar? Essa é a grande questão, é por que não mesclar esses dois que a gente chamaria justamente de ensino híbrido, certo? Então, nessa apresentação, a gente vai trabalhar, vamos falar um pouquinho sobre retomar aquela questão dos princípios da educação online, falar sobre o conceito de ensino híbrido, falar uma comparação de metodologias ativas e metodologia tradicional que a gente encontra, e falar vários, refletir, apresentar casos e pedir para a opinião de vocês como é que a gente poderia utilizar algumas dessas metodologias. Então, eu espero muito que vocês tenham lido esse artigo, assistindo, assistindo a videoaula, né, sobre os princípios da educação online. Por favor, dê um ok aqui, se vocês assistiram, estão assistindo, se gostaram ou não. Então, o que acontece, pessoal? A questão da educação à distância, a gente vem trabalhando, né, a gente via legislação, a gente viu princípios de aprendizagem, viu esses princípios da educação online, mas a questão é, hoje, né, a gente está em período de pandemia, provavelmente, muitas das escolas vão voltar com o ensino híbrido, né, e é uma tendência mundial, né, justamente, ter momentos online e momentos presenciais. Sendo momentos online da educação à distância, aqueles momentos onde é que o aluno tem autonomia em relação ao tempo e o lugar que vai estudar, né, ele tem um controle, e o momento presencial seria aquele momento onde é que, geralmente, ele é supervisionado, certo? E aí, nessa mescla, a gente tem o ensino híbrido. Em relação à legislação, não existe, né, na legislação, uma modalidade chamada ensino híbrido ou ensino semipresencial. Entretanto, existem várias portarias onde é que deixa, justamente, de forma legal, você atuar neste tipo que a gente poderia considerar de modalidade. Então, trago para vocês essa primeira portaria em relação aos cursos presenciais, certo, pessoal? Em relação aos cursos presenciais, a gente tem uma primeira portaria, a portaria 1134, no ano de 2016, onde é que ele já traz, né, isso para os cursos superiores, certo, pessoal? Só um exemplo aqui dos cursos superiores, em que você pode ofertar até 20% da carga horária de um curso presencial de nível superior, sendo que ele colocava uma obrigatoriedade em relação às avaliações. As avaliações deveriam ocorrer, geralmente, nos polos, certo? Então, de forma física. Em 2019, houve uma ampliação dessa carga horária, online, né, em formato de educação à distância, de 20% para até 40%, na portaria 2117-2019. E aí, lá tem algumas pequenas restrições de como você pode ampliar esses 40%. Então, vejam que a própria legislação já permite que cursos presenciais possam ter momentos à distância. Então, você vê que isso é uma forma de hibridismo. Boa tarde, professor... Boa noite, professor Willis. Nos cursos de educação à distância, que já estão na modalidade da educação à distância, é possível fazer presencial? Sim, é. Então, a gente tem essa portaria 23 de 2017, onde é que ele coloca, né? A oferta de atividades presenciais em curso de educação à distância devem observar um limite máximo de 30%. Então, vejam. Tanto para cursos presenciais é possível você colocar momentos à distância, quanto para momentos à distância é possível colocar presencial. Então, legalmente falando, o ensino híbrido é permitido, certo? O ensino presencial, como o nome que vocês desejarem, mas não há uma legislação com o nome ensino híbrido, né? essa modalidade, certo? Mas, o que é ensino híbrido, Tiago? Como eu falei, o ensino híbrido, ele parte do pressuposto que o aluno, ele terá dois momentos. O momento na modalidade da educação à distância e o momento presencial. Esse momento na modalidade da educação à distância, você entende que o aluno, ele tem um controle sobre o momento que ele vai atuar e sobre o ritmo dele. Ele tem um certo controle. Certo? E, no momento presencial, pressupõe que o ensino híbrido, ele será supervisionado. Certo? Mas, não acho que existe só um formato de ensino híbrido. Por exemplo, eu trago aqui para vocês, né? Aqui, no lado esquerdo, nós temos um link de um livro gratuito, né? Que o pessoal da PUC produziu, super interessante, para quem quer se aprofundar sobre o ensino híbrido. E, do lado direito, a gente tem uma webinar que a gente trabalhou com o professor Aita, do IEP Parnamirim, falando justamente que é um tema do doutorado dele, é esse ensino híbrido, como fazer, né? Então, veja, existe várias formas de fazer ensino híbrido. Esses aqui, mais roxinhas, azulzinhas, são o que eles colocarem de um ensino híbrido mais tradicional. Vamos dizer que seria uma forma mais reformista, né? Da educação tradicional. Já esses mais verdinhos, eles são mais, vamos dizer, revolucionários. Eles quebram mais o paradigma. Então, esses do lado esquerdo, muito provavelmente, você já deve ter conhecido alguns deles. Por exemplo, a questão de rotação dos alunos, seja, por exemplo, o aluno, ele está dentro da escola, e aí o ensino híbrido aconteceria como? Ele vai para os laboratórios de informática até aquele momento online, onde é que ele vai trabalhar de forma mais autônoma, ou talvez em pares, em grupos, e depois ele retorna para a sala de aula, com a supervisão do professor para que ele trabalhe algumas atividades. Isso é um formato de rotação. Outro, por exemplo, é justamente o que eles chamam de sala de aula invertida, que eu não vou me aprofundar, porque tem uma palestra do professor Ayrton que fala muito bem os detalhes sobre isso. Então, seria essa sala de aula invertida. De forma muito sucinta, o aluno, ele tem, ele é disponibilizado para o aluno, geralmente, em regra, o material antes, numa plataforma, por exemplo, no Moodle, onde é que ele vai ter acesso a livros, a vídeos, enfim, vários materiais. Ele vai ter uma forma mais autônoma, proativa de estudar esse material, e depois haverá um momento presencial, com supervisão do professor, onde, geralmente, é utilizado metodologias ativas, mas não é obrigatório, certo? Esse momento presencial, geralmente, é um momento supraisonado onde o professor vai desenvolver atividades justamente para verificar se o aluno, de fato, está conseguindo alcançar os objetivos de aprendizagem daquela unidade, tá? Esses são os formatos mais tradicionais, né? Que aí, a gente poderia chamar de reformista, vamos dizer, que não há uma grande disrupção. Já esses mais verdes, como falei, eles, de fato, propõem algo mais disruptivo, onde é que a espinha dorsal é online, é a educação à distância, e os momentos presenciais são mais coadjuvantes nessa história. Então, por exemplo, a gente tem o método Flex, certo? O método Flex seria o quê? O aluno, ele tem praticamente o curso quase que na totalidade online, mas ele tem disponível para ele polos com tutores presenciais, por exemplo, e ele tem momentos presenciais quando ele tem dúvidas, quando ele tem problemas na disciplina. Então, são momentos presenciais opcionais. Já o alacarte, que eles colocam, é quando você tem uma disciplina, tem disciplinas completamente à distância e disciplinas completamente presenciais, tá? Então, o aluno escolhe, ele tem a opção de fazer aquela disciplina ou à distância ou presencial. E o que ele chama de virtual enriquecido é que no próprio PPC do curso, na própria proposta do curso, já existe, já é pensado os momentos online e os momentos presenciais. Então, os momentos presenciais já são obrigatórios, certo? Então, essas são as pequenas diferenças que existem entre eles. E você vai ter várias realidades, vários casos, o livro traz vários casos de como você pode aplicá-los essas diferentes propostas do ensino índio. Então, veja que não é uma única proposta. Existem várias, tá ok? Outra proposta super interessante, só um menino. Já estou um pouquinho seca hoje. Ele chama do Peer Instruction. É uma proposta do professor de Rafa de super interessante, certo? Olha só que bacana o que é que ele propõe. Isso é uma metodologia que ele... Ele é um professor de física, certo, pessoal? Que ele estava insatisfeito com o aprendizado dos alunos, certo? Então, o que é que ele fez? Ele começou a tentar fazer com que o aluno fosse mais ativo, proativo em suas aulas. Então, o que é que ele fazia? No passo um, ele fazia uma proposta das leituras dos vídeos e passava questões. Por exemplo, quando eu faço uma apresentação e coloco lá no Moodle aquele questionário formativo pra ver se vocês, de fato, assistiram alguma coisa. No momento 3, que é o momento síncrono, né? O momento presencial, ele faz uma breve explicação rápida sobre o conteúdo. Ele aplica um novo teste, certo? De forma individual. e as pessoas respondem e depois ele pede pra que a turma converse entre eles, pra que haja uma aprendizagem de forma colaborativa. E aí, ele coloca algumas regras. Se os alunos responderam aquela questão, tiver um nível de acerto até 30%, ele explica a questão de novo e pede pro pessoal discutir mais, enfim. Então, veja que ele propõe um conteúdo anterior à aula e no momento síncrono ele começa a resolver questões e de acordo com o nível de acerto da turma, ele explica, ele aprofunda ou não numa questão e passa para a próxima, certo? Então, aqui são várias videoaulas do próprio professor de Harvard que explica como ocorre essa metodologia. Vale super a pena, é super interessante essa proposta. O que é que ele verificou? Ele é professor de física e ele verificou que mesmo o teste padronizado que eles têm lá, a turma aumentou bastante o nível de acerto, né? Em relação àquela disciplina. E eu não sei se vocês perceberam, mas esse sinuído, ele se baseou muito na questão de vídeos. E aí, eu coloco aqui uma reflexão pra vocês, pra ver se vocês estão por aqui, pra me responder aqui no chatzinho. Então, como tentar, né, como melhorar a aprendizagem dos alunos, prestar atenção mais nos vídeos. Por quê, pessoal? Os vídeos, geralmente, cinco, sete minutos, existe uma queda de atenção muito alta. Então, qual é a proposta? Como a gente tentar manter a atenção dos alunos quando vão assistir vídeos? Certo? Vou botar aqui pra vocês refletirem, vocês podem me falar no que é que vocês acham, e aí eu vou falar algumas dicas. Uma delas, pessoal, Emília Farage colocou que é uma sequência de dados, que é esse fluxo de pi. Isso. Algumas pessoas colocam um método, né? Também, Emília. Vamos lá. Uma das coisas que você pode fazer é justamente nos vídeos, existe uma ferramenta chamada H5P, que você pode incorporar um videozinho do YouTube e colocar questões ao longo do vídeo. é bem interessante, ele para e coloca uma questãozinha lá. É bem fácil, inclusive, fazer isso. Outra coisa, você pode tentar fazer uma formação com os alunos anteriormente, antes de trabalhar com esses vídeos, né? Explicar pra eles, ó, quando você for assistir um vídeo, preste atenção nisso, preste atenção nos resumos, enfim, tentar elencar algum roteiro pra que o aluno preste atenção naqueles vídeos, de certa forma. E uma dica que eu dou pra vocês, pessoal, por exemplo, meu sotaque é bem forte. Lá no YouTube, eu não sei se vocês sabem, dá pra você colocar lá na engrenagemzinha e colocar a velocidade. Dá pra você colocar 2x e vocês vão escutar as minhas apresentações tranquilamente. Eu consigo escutar minhas apresentações em 2.5, tranquilo, certo? Então, fica uma dica lá. Então, uma apresentação de uma hora vira 30 minutos, certo? Então, várias apresentações dá pra vocês aumentar a velocidade que vocês vão conseguir escutar bem sobre isso, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Esses momentos presenciais, geralmente, não é obrigatório, mas geralmente, o pessoal utiliza metodologias que a gente chama de metodologias ativas para que o aluno saia da passividade de só apenas estar assistindo algo para, de fato, fazer algo, né? Trabalhar com aquele conhecimento, interagir com aquele conhecimento, certo? E eu tenho certeza que todos vocês já fizeram alguma experiência de metodologia ativa. Então, primeiro, vamos definir, né, o que é metodologia ativa. São propostas pedagógicas que visam criar situações de aprendizagem que contemplam fazer coisas, pensar, conceituar, construir conhecimentos, desenvolver capacidade crítica, fornecer, receber feedbacks, aprender a interagir com os colegas professores, explorar atitudes. Veja que é colocar o aluno numa atitude de protagonista, uma atitude ativa. Essa palestra aqui que está nesse QR Code é super interessante, onde é que a professora, ela conceitua e coloca essa parte mais de fundamentação teórica, que são metodologias ativas. Aqui, esse livro do professor João Matar, que está nesse QR Code aqui, é bem interessante a frase que ele coloca, né? Metodologias ativas convida o aluno a abandonar sua posição receptiva e a participar do processo da aprendizagem por novas e diferentes perspectivas, como decisor, criador, jogador, professor, ator, pesquisador e assim por diante. Então, vejam que quando você propõe justamente que o aluno se torne protagonista, geralmente, você está tentando utilizar uma metodologia ativa. E eu tenho certeza que vocês devem ter utilizado, mas com outros nomes. E aí, pessoal, vários educadores famosos, psicólogos, da área da aprendizagem, mesmo não utilizando o termo metodologia ativa, mas nas propostas deles, vocês percebem que existem elementos das metodologias ativas. Então, algumas pessoas, inclusive, falam que a metodologia ativa nada mais é que é uma nova roupagem para muitas das práticas que se derivam justamente de vários desses educadores. Por exemplo, Paulo Freire, quando coloca o aluno para problematizar, refletir, isso não é uma abordagem de uma metodologia ativa. O Jean Piaget e o Vygotsky quando a questão de interagir com o conteúdo, o Vygotsky em relação ao trabalho da mediação, onde é que o conhecimento é construído a partir da mediação entre as pessoas. Enfim, o John Dewey, ele coloca aprender fazendo learning by doing, então, enfim, todos esses eles trazem justamente elementos que apesar de não ter o nome metodologia ativa mas são você quando olha você percebe que é colocar justamente o aluno como protagonista da sua aprendizagem quando você pensa em relação a construir o conhecimento. E aí está a grande diferença entre uma metodologia tradicional que é proposta com as metodologias ativas. A metodologia tradicional ele parte do pressuposto que o conhecimento é simplesmente transmitido que simplesmente existe um copia e cola do conhecimento como se a pessoa fosse uma tábua rasa e o professor simplesmente jogou a informação e ele vai copiar lindamente aquela informação para o seu conhecimento. Já existe vários estudos que mostram que não é bem assim, né? A gente tem uma experiência de vida a gente tem uma genética cada um tem uma genética então existe uma interpretação daquele conhecimento e a construção daquele conhecimento é única para cada pessoa. Então o conhecimento o método tradicional por se basear nesse método de entender que a informação é apenas uma transmissão então ele se baseia que simplesmente o professor detetor do conhecimento vai jogar a informação por exemplo na educação à distância jogar um PDF jogar uma videoaula jogar um questionário e pronto acabou-se não não propor nenhuma atividade que de fato o aluno pratique por exemplo esse curso de formação e educação à distância primeiro a gente poderia jogar uma ruma de PDF fazer um questionário de múltipla escolha e acabou-se mas não é diferente a gente propõe que vocês reflitam sobre algumas coisas a gente propõe que vocês façam de fato uma página no Moodle utilizando vários elementos então essa construção vocês acabam justamente construindo o seu conhecimento e aí é esse o pressuposto da metodologia ativa que o conhecimento é construído e não transmitido a partir de uma ação reflexão e ação e aí eu vou trazer alguns elementos porque reforçar que é importante a gente começar a conhecer esses conceitos olha só o que tem no nosso projeto político pedagógico o professor Willis deve conhecer muito bem o professor precisa assumir um papel que privilegie atuar como transformador de atitudes reconhecer que não é o detentor da transmissão de saberes assumir função decisiva na formação de cidadão críticos reflexivos e autônomos desenvolver uma prática pedagógica ativa centrada no aluno aceitar que as novas gerações têm outros modos de aprendizagem atuar como facilitador de aprendizagem mediante saberes e desenvolver novas práticas de produção e utilização de material dado no mesmo ensino então veja que nosso PPP justamente traz todas essas propostas todos esses elementos também de metodologias ativas e eu por exemplo aqui o colega Alisson tenho certeza ele já falou várias práticas que faz com nossos alunos se Alisson depois quiser compartilhar aqui algumas coisas que ele faz justamente colocar esse aluno como protagonista e aí pessoal eu vou trazer vários métodos de metodologias ativas que caso vocês comecem a trabalhar com ensino índio vocês podem se inspirar e ter ideias um deles se chama método do caso que é diferente de estudo de caso que é uma metodologia de pesquisa científica método do caso que é o que eles fazem é uma proposta de um professor eu esqueci agora qual era a faculdade dele mas está aqui as palestras certo pessoal se você apontar aqui para esse QR ponto vai mostrar justamente a palestra explicando como fazer o método do caso mas assim de forma muito resumida o que é que ele faz ele propõe um caso os alunos primeiro ele vai fazer um estudo individual geralmente é trabalhado esse caso na área de tomada de decisão e na área de negócio na área de direito certo então ele propõe um caso pode ser um caso real um caso fictício enfim mas geralmente são casos reais os alunos eles estudam de forma individual depois eles estudam em grupo para discutir em grupo então se dá um tempo antes e aí o professor faz o que ele chama de uma plenária a fim de que ele vai colocando perguntas e vai colocando grupos em em oposição um ao outro e vai estimulando as pessoas perguntarem questionarem uma a outra e ele vai mediando todo esse debate certo então ele usa como que algumas pessoas chamariam de comportamento socrático a maieutica então algumas pessoas também tentam resumir que o estudo de caso é fazer a pergunta certa para o aluno certo no momento certo de maneira certa então utilizado essa abordagem geralmente você precisa compreender entender muito bem quem são os seus alunos justamente para você conseguir estimular esse debate e aí eu coloco uma pergunta para vocês enquanto eu tomar uma água é possível fazer esse estudo de caso também em formato de educação à distância o que é que vocês acham? enquanto vocês refletem é possível tentar criar essa plenária no em formato de educação à distância o que é que vocês acham? é possível sim ou não? e aí agora que eu já hidratei um pouquinho minha garganta eu diria para vocês que eu acredito que sim é possível como? não sei se vocês conhecem tanto no no Teams né que aquele sim pode ser utilizado o fórum do mundo e isso professor agora a plenária que ele fervou né Simone Marcial também colocou que sim então além do fórum do mundo que você pode estimular esse debate mas se você ainda quiser colocar aquela coisa mais acalorada do calor por que não por exemplo utilizar recursos como o Teams ou o Google Meet e você pode dividir inicialmente os grupos em pequenos em pequenas salas né em salas com grupos menores para eles discutirem e aí você cria uma sala né e aí no caso você tem que utilizar uma ferramenta como o Google Meet ou o Teams não uma transmissão no YouTube né para justamente criar aquele clima né de debate agora é muito importante você fazer como na educação infantil os combinados né os combinados de respeito os combinados do microfone desligado né enfim então deixo aí como inspiração como pensar né em fazer esse método do caso né outro que vocês com certeza vocês já têm trabalhado como aprendizagem baseada em projetos geralmente aprendizagem baseada em projetos é você pode partir de um problema ou real ou fictício enfim e geralmente o projeto ele resulta num produto ele resulta em algo nem que seja um relatório certo então é semana colocou que a seleção é rica demais sim com certeza justamente o método do caso é essencial então geralmente o projeto você é não é algo de um dia uma semana né é é de fato um projeto você tem um tempo mais longo pra que o aluno consiga construir o seu conhecimento e chegar ao final de um produto né o professor o professor o professor colocou era bom depois mostrar como fazer salas no MIT é basicamente o professor o professor o que eu tava colocando é tipo você não pode criar vários várias chamadas no MIT né então você poderia criar vários vários links né cada um desses links um grupo pra eles se organizarem e ter um que seria a plenária né de todo mundo no TIMES você pode você consegue fazer isso de forma mais fácil o professor Ayrton salvo engano ele fez essa formação com na na naquela formação que ele fez sobre ensino remoto de educação de ensino hídrico sim voltando então geralmente você coloca um projeto né um desafio pra que eles tem que dar um tempo né pra que o aluno consiga construir esse conhecimento e geralmente produz algo né um produto algumas pessoas colocam que ele se inspirou né nas teorias de John Dewey e aí exemplos pra vocês existe um movimento maker né o professor João Moreno Alisson também super especialista nesse tema né justamente de robótica educacional vocês trabalham muito com isso né de construir coisas isso é uma aprendizagem baseada em projetos outra questão que todo mundo já deve ter passado por aqui projetos integradores que são disciplinas né que justamente você pega vários professores colocam a proposta né e esses professores vão trabalhar junto com seus alunos então no nosso PPP nosso PPC na nossa organização didática já tem justamente a previsão de trabalhar com isso então vejam que é possível já é contemplado né na nossa organização didática esse tipo de aprendizagem e é possível fazer né isso em educação à distância na opinião de vocês Emília Farage colocou o STEAM também sim é o STEAM que você fala é aquela questão de trabalhar com as ciências né de projetos ciências se eu não me engano não é isso Emília se eu não me engano seria isso né os desafios futuros como cidadão as metodologias isso é isso mesmo a metodologia STEAM vem justamente para combater essa ideia trata-se de um método que busca integrar conhecimento de artes ciências tecnologia engenharia matemática isso mesmo pronto era isso mesmo que eu estava pensando ótimo então é possível pessoal trabalhar com projetos em educação à distância e aí eu trago um caso comigo um projeto de pesquisa que foram com alunos de Currais Novos eu já estava no campo Zona Leste né que é o campo de educação à distância e a gente trabalhou de forma EAD e a gente desenvolveu um repositório que hoje é o Memoria né memoria.ifrm.edu.br então isso resultou deu um projeto de pesquisa certo e a gente praticamente se encontrou acho que uma vez duas vezes presenciais e todas as vezes foram à distância certo Aderson colocou é lógico Tiago é lógico pode e aí tem aprendizagem baseada em problemas e aí algumas pessoas colocam que é a mesma coisa outras não os que colocam que não é a mesma coisa o que é uma aprendizagem baseada em problemas essa aprendizagem ela não necessariamente é um problema real é um problema muito bem escolhido selecionado de tal forma que o professor ele tenta contemplar todas as habilidades competências necessárias para um determinado conhecimento geralmente a aprendizagem baseada em problemas você trabalha de uma forma interdisciplinar então você tem um problema onde é que alcança várias disciplinas e esses professores juntos vão auxiliar o aluno a desenvolver essas habilidades competências e cada professor é responsável e ele tem que ficar acompanhando para verificar se de fato o aluno trabalhou conseguiu alcançar esses objetivos certo pessoal então veja que o baseado em projetos você pode por exemplo fazer dentro de uma disciplina já aprendizagem baseada em problemas inclusive existe estruturas curriculares modificadas de tal forma que as disciplinas sejam consideradas áreas de conhecimento e não tem o conceito de unidade curricular então veja que é algo mais profundo tá bem e é possível trabalhar lógico da mesma forma como projeto também é possível trabalhar justamente com baseadas em em problema por exemplo você pode chegar no mundo colocar um problema e ir acompanhando aquele grupo de alunos seja em fórum seja em encontros simples então de fato é outro que o pessoal coloca que é problematização diferente dos outros é quando ele é muito baseado nas teorias inclusive de Paulo Freire certo onde é que de fato parte de um problema real principalmente do contexto do aluno onde é que vai ser a partir dessa observação da realidade o aluno vai construir todo o conhecimento teórico disso vai fazer uma teorização vai levantar uma hipótese testar essa hipótese e tentar interferir e aplicar na sua realidade de tal forma que modifique bem freiriano né essa proposta então vejam que Paulo Freire também inspira justamente metodologias ativas uma delas seria a problematização e aí nesses quatro parecem todos muito próximos né e aí eu vou tentar tentar diferenciar né o método de caso geralmente você bota um caso onde é que as pessoas vão estudar individual o grupo em uma plenária para ter uma discussão um debate certo o projeto geralmente você é focado em um produto em um resultado o baseado em problemas você é algo que inclusive pode chegar a mudar a estrutura curricular do curso e a problematização geralmente parte da realidade do contexto real do aluno onde é que ele traz esse problema você vai fazer uma teorização você vai gerar uma hipótese e vai tentar interferir na realidade do aluno para solucionar aquele problema existem outras metodologias avaliação por pares é quando você pede para que o aluno por exemplo ao invés de você corrigir você fazer estimular que os alunos corrijam entre eles quem estiver fazendo o curso de produção de material didático na próxima unidade vai fazer essa avaliação por pares e no Moodle existe um recurso chamado laboratório de correção que justamente facilita demais fazer a avaliação por pares eles próprios sorteiam os alunos que vai avaliar quem o que você pode estabelecer os critérios deixa aí a dica para que essa vídeo aula aqui desse QR Code explica como utilizar esse recurso tá bem a Alisson colocou gamificação vou falar já já outra questão pessoal pesquisa no nosso PPP tem lá 3.4.1 a pesquisa com princípio pedagógico pesquisa pessoal é uma metodologia ativa a gente pode entender que é uma metodologia ativa também porque você justamente coloca o aluno como protagonista para dar um problema ele fazer uma pesquisa procurar resolver alguma coisa certo gamificação que Alisson colocou aqui e coloca aqui o o vídeo do nosso querido professor João Morelli sensacional esse vídeo ele explicando como pode ser gamificado o Moodle certo pessoal vale a pena demais a ver e coloca aqui uma pergunta uma metodologia também que cada vez mais ganha força é o que eles chamam design think design think de forma muito simplificada você pode entender que é um processo onde é que você tenta estimular a sua criatividade de tal forma que você dado o problema você tenta encontrar uma solução e é esse método para estimular essa criatividade algumas pessoas chamam de design think e existe várias propostas várias abordagens essa aqui por exemplo é o que eles chamam de diamante duplo onde é que você tenta que eles chamam de explorar soluções encontrar uma solução prototipar essa solução de várias formas e avaliar qual é a fórmula melhor eu deixo aqui o QR Code para quem quiser estudar um pouco mas enfim entenda que é um processo para você estimular a sua criatividade para encontrar uma solução para o problema mas existem várias outras abordagens por exemplo essa também que você sai que ele coloca que existem algumas etapas de inspiração ideação implementação esse livro aqui da professora Andréa Filatron ele coloca para cada uma dessas etapas várias estratégias de o que você pode usar em cada uma dessas etapas quem tiver curiosidade em relação a isso e assim pessoal de forma muito resumida nessa metodologias ativas você pode tentar pensar que ele trabalha são três palavras chaves que algumas pessoas colocam é estimular o protagonismo do aluno que inclusive isso tem no nosso próprio PPP você não é só estimular o fazer pessoal mas também que o aluno reflita sobre o que ele está fazendo não é simplesmente bater o prego mas que ele reflita sobre esse bater o prego estimular a colaboração é muito importante que estimule a colaboração entre estes alunos estes sujeitos e algumas ressalvas para finalizar já se mostra que as metodologias ativas vou ler aqui essa ressalva que é importante as metodologias ativas apesar de resultarem quase sempre em maior motivação e envolvimento dos alunos em atividades não geram em regra certo? em regra não geram resultados de melhor aprendizagem quando são realizadas avaliações tradicionais então pessoal se você tenta abordar metodologias ativas e passa um questionário de múltipla escolha pessoal aí complica né? se você está desenvolvendo atividades baseadas em metodologias ativas então é importante que a sua avaliação também esteja de acordo com o que você está fazendo certo? entretanto quando se procura avaliar o desenvolvimento de habilidades mais complexas como a resolução de problemas de transferência do aprendizagem para a realidade e mesmo a retenção do conhecimento mais ao longo prazo o resultado dos alunos que utilizam metodologia ativa são em geral melhores do que utilizam em metodologia de ensino tradicional outra ressalva professor deve se preocupar menos com conteúdo que muda muito mas sim fazer atividades mais avançadas na sala de aula isso quem fala é o José Moran um educador super conhecido aqui eu coloco algumas referências pelo qual me baseei nessa apresentação rapidinho Emília colocou né há de informação tem um curso só para metodologias ativas é verdade e assim o objetivo de fato pessoal era mostrar que existe como vocês estão percebendo o mundo tá lembrando que o ensino híbrido geralmente tem esse momento online momento presencial momento presencial geralmente as pessoas utilizam metodologia ativa mas não é obrigatório e aqui eu coloquei várias só para vocês se inspirarem terem ideias e buscarem mais informação e agora eu finalizo minha parte e passo agora para o professor João Moreno peço desculpa por ter me alongado um pouco